Por que surgiu o mito? A minha suposição, tá? Primeiro você precisa entender que o mito, é... Bom, ele não tem fato para fundamentar ele, então pode ser considerado algo falso. Pode ser considerado, pode ser considerado. Estou frisando a palavra que pode ser considerado, porque nem sempre é falso. É isso que eu quis dizer, Tiago? Não sei, a pergunta é que... Caia ele na sua cabeça. Bom, mas o que visava o mito? Vou dar o meu exemplo e imagino que deve ter sido assim. Imagina eu, homem das cavernas, procurando coisa para poder comer, vivendo de destruição, fazendo amor nas cavernas. É só um exemplo, tá, gente? Eu estou vivendo perdido no mundo aí, ainda não desenvolvi o dom da comunicação, nem do fogo, então lá, né? Sem motivo nenhum, vivendo ao léu, jogado o destino, e de repente começamos a se assentar, né? A desenvolver a comunicação, né? Pelo menos para a gente poder viver em comunidade. Acontece o sedentarismo, sedentarismo na perspectiva histórica. Lá do homem, não é tal, ou ambiental, sei lá, qual a classificação e denominação, porque eu não sou estudioso dessa área de denominações, de nomes, históricos, e eu tenho que dizer, eu sou burro. Nessa área, inclusive, burro pra caramba, nem vou ficar estudando aqui para poder dar aula disso. Não é meu interesse? Bom, você me desculpe, mas vamos lá. Continua com a contextualização, com a historinha, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Aí a gente começa a desenvolver alguma comunicação verbal, fogo, vivemos em comunidade, sedentarismo na época era isso, cultivar o alimento, e, de repente, a gente começa a se perguntar, pô, por que a gente está aqui, meu Deus do céu? Nossa! A gente vê as pessoas morrendo aí, os nativos morrendo, os amigos nossos, né? Porque eles, a partir do momento que eles começam a viver em conjunto, morre. A gente vê as crianças nascendo na barriga das mamãezinhas, que a gente tem as mulheres, né? A gente está vivendo em comunidade, a gente cultiva a terra. E qual o sentido disso tudo? Bom, daí surge o mito. O mito tenta buscar explicação para o fato cotidiano das coisas. É, na época, imagina só, não tinha nada para explicar, então surgiu diversos deuses. Pode perceber, o início foi muitos deuses, até sendo unificado pelo cristianismo, e mais uma série de fatores aí que não cabe eu falar aqui a respeito da história. Tem gente muito mais capacitada que eu. Eu só estou dizendo em síntese, mais ou menos, o que aconteceu assim, e bem peneirado, razoavelmente mesmo, assim, e ruim, tá? Para quem é historiador, deve estar até falando, esse cara é um desgramado, está destruindo que é história. Bom, ó. Então, o mito parte do pressuposto de quê? Ele vê um relâmpago, começa a explicar aquilo ali. Por que que esse relâmpago, esse ano, o cultivo, a alimentação foi menor, graças a Deus? Começa a achar justificativas que não tem fundamento, e aí, que para mim, da onde se origina o mito? Ele tenta buscar a explicação para a realidade, para os fenômenos que acontecem ao redor das pessoas naquele momento histórico. Engraçado que ele ainda é predominante até hoje. Fique esperto e se pergunte o que eu quis dizer com isso. Obrigado.